Olá, bom dia, bem-vindos ao Manhã Viva, que alegria nos encontrarmos aqui neste programa onde sempre trazemos temas importantes, temas curiosidades também, não é? Temas para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem e o tema do programa de hoje vai abordar um assunto que toca na essência da cultura portuguesa, da cultura e da espiritualidade. Nós vamos falar sobre um santo do século IV, São Martinho, o santo missionário da Europa, muito querido pelos portugueses, eu também já gosto muito de São Martinho e hoje nós temos aqui a presença do diácono Vasco da Vilez, já quero acolher, bom dia. Bom dia. O diácono está aqui ao meu lado, ele vai trazer para nós a história deste santo querido, vamos aprender mais sobre o porquê São Martinho é tão querido, qual é a história deste santo que mexe até hoje conosco, não é? E desperta tanta devoção no povo português, tanto amor e tanta tradição, porque de fato é um santo, não é, diácono? É, um santo muito popular. Muito popular, então acompanhe o Manhã Viva, porque nós temos muito para aprender. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, já vamos daqui a um bocadinho ali para a nossa sala de estar, eu quero convidar o diácono Vasco para conduzir o nosso momento de oração. Sempre fazemos um momento antes, diácono. Ah, ótimo, claro, com certeza. Esteja à vontade. Começando agora? Sim. Então, começamos como sempre em igreja, em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Senhor, nas Tuas mãos pomos os trabalhos deste dia. Ilumina-nos para que os saibamos executar com alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e ao Espírito Santo caia sobre nós. Amém. Amém. Sobre todos que nos acompanham, que estão em casa, já recebendo essa bênção de manhã. Claro, com certeza. Eu quero convidar o senhor a se dirigir ali para a nossa sala de estar, por favor. Muito bem, muito obrigado. E nós vamos sentar e começar a nossa conversa. Quem está aí a nos acompanhar vai gostar muito de ouvir a história de São Martinho. É um ícone da história e da cultura portuguesa. Conhecido pela sua generosidade e compaixão, tornou-se um símbolo de bondade e partilha, especialmente no contexto das tradições que marcam o nosso calendário litúrgico. É verdade. Não é, Diácono? É verdade. Então, eu queria que o senhor começasse falando para nós, não é? Por que São Martinho assim é tão querido, não é? Quem é São Martinho? Vamos começar pelo princípio. Quem é São Martinho? É filho de um oficial romano, de alta patente, portanto, integrado no Império Romano, o pai, mas ele nasceu quando o pai estava, e a mãe, estavam em serviço, o pai em serviço, a mãe acompanhá-lo, no que é hoje uma parte da Hungria. Nasceu aí. Em 317. O ano pode ter uma falha de um ano, para mais ou para menos, não há bem a certeza, mas a maior parte dos que falam sobre Martinho, referem o ano 317. Os primeiros séculos da Igreja, não é? Claro. Então é o século IV. O século IV. O ano 300 e 17, repare, o imperador romano tinha acabado há poucos anos de dar liberdade de culto a todos os povos, porque até aí os cristãos eram perseguidos. E de que maneira? Sim. E porquê que se chama Martinho? Porque o pai quis identificá-lo com o deus Marte, que é o deus da guerra, da força, do poder, da luta, da guerra. Portanto, é daí que vem o nome Martinho. E vamos referir a ele como Martinho, porque só veio mais tarde é que veio a ser santo. O Martinho teve uma infância muito interessante, porque estava sempre na procura de algo mais que não sabia descrever, até que percebeu, pelos cristãos que andavam perto dele, de um lado para o outro, que tinham o batismo. E ele não tinha o batismo. E então, aos 10 anos, ausentou-se de casa, durante dois dias, mais ou menos, para ir procurar saber como é que era possível batizar-se. Percebeu que tinha que ser ensinado, o que hoje chamamos catequese, tinha que ser ensinado, tinha que ser vivido ou vivida essa catequese e começou a preparar-se. Mas a família mudou-se, por causa de uma mudança do exército, a família mudou-se para um sítio que ainda existe, chamado Pavia. Agora é um sítio que está na Itália, portanto vieram muito mais para o sul. E, por ser filho de um oficial romano, tem a reidade de 16 anos, foi obrigado a listar-se no exército romano. O exército romano era uma escola, ao mesmo tempo que poderoso exército para a conquista, claro, mas era uma escola de formação de jovens. E que esteve também presente, porque o exército romano não estava só na Península Itálica. Eles saíram da Península Itálica muito antes, séculos antes, chegaram até Jerusalém, indo para o leste, e chegaram até Lusitânia, vindo para o oeste. A Lusitânia somos nós. Olha! E então o soldado romano, e o Martim aprendeu isso desde pequeno, era pago em três formas diferentes. Era pago com algum, um terço. Era em dinheiro, chamava-se soldi, com dois i's, porque é plural em latim, soldi. E daí vem a palavra soldado, só os soldados. Sim. Em inglês ainda mais, soldiers. Sim. Depois era pago também em vinho. Um terço do pagamento era em vinho. Imagina, o vinho não era para beber só, não deram alguma com certeza, mas o vinho era a farmácia do soldado romano. Tratava o estômago, tratava as dores de cabeça, tratava as feridas, tudo porque tem álcool, é ótimo para adjuvante de esterilização. Ajuda a limpar, digamos assim. Portanto, outro terço era vinho. Vinho. E o último terço era em sal. Importantíssimo este pagamento, porque lhes permitia, eles tinham que granjear a sua própria comida, ou pescando, ou caçando, e depois tinham que preservar a comida. E era preservado em sal. E daí vem uma palavra importantíssima para nós ainda hoje em dia, que é o salário. O salário. O salário vem daí, exatamente. Era a parte que eles recebiam em sal, chamava-se o salário. Ora bem, Martinho era grande cuidador da sua tropa, portanto, tinha cuidado com os seus homens, sabia de todos, sabia o que precisavam, ajudava sempre que era necessário, o que não acontecia em geral com os outros oficiais romanos. Entendi. Mais, ele tinha um escravo, por ser oficial já com uma patente alta, tinha direito a cavalo, andava a cavalo, e tinha direito a um escravo. Sim. Tratava o escravo como irmão. O que fazia com que os outros militares fizessem muita traça dele. Meu. Ora bem, mas ele sabia o que é que queria. Sim. E, nesta altura, procura com mais entusiasmo o batismo. Mas não consegue. Não consegue libertar-se do exército para poder aprender e ser batizado. Sim. Essa ocasião há de surgir um bocadinho mais tarde. O tempo, né? A questão é... Não havia tempo para ele dedicar-se à catequese. Exatamente. Não havia tempo nem oportunidade. Sim. Ora bem, dá-se. Durante esta certa altura, o exército chama-se uma coorte. Portanto, hoje em dia seria uma divisão do exército que ele comandava. Uhum. Teve que se deslocar para a Germânia. Germânia. Sim. Dá-se a ver? É hoje em dia alemã. Claro, alemã. Ora, foram para lá e, às tantas, o quartel-mestre vai ter com Martinho e diz-lhe, Martinho, tenho um problema. Não consigo fazer vinho. Então, o que é que se passa? Ele tinha que fazer vinho, o quartel-mestre, para poder pagar aos soldados. O que é que se passa? Em todo lado a gente faz vinho. Não sei o que é que se passa, mas estamos no fim de outubro, já está muito frio, a gente esmaga as uvas, o sumo, chama-se mosto, está lá, devia fermentar e não fermenta. E não fermentando, não há vinho, é um problema. Tem que se mandar vir, leva muito tempo, são transportes, é muito difícil de fazer. Martinho de Bruça sobre o problema e diz, qual é a diferença entre quando fazias vinho e agora? É só a temperatura. Então, como o lagar, onde estavam as uvas esmagadas, como o lagar é de pedra, vamos levantá-lo, pôr uma altura, com pedras maiores, pôr uma altura de 30 centímetros do chão e vamos aquecer a pedra. E ao fim de 24 horas de aquecerem a pedra, com brasas só, não se pode ser com labareda, senão a pedra parte toda, com brasas, a pedra aqueceu e o vinho fermentou. E o quartel-mestre só dizia, ah, o problema está resolvido, agora, como é que, fermentou aquele vinho e depois fermentou mais, porque aquilo é, são as quantidades pequenas, mas fez muitas vezes, portanto não tinha problema. Mas e como é que fazemos nos outros anos a seguir? Pronto, não sabiam como é que iam fazer nos outros anos a seguir, mas aconteceu, portanto, que ele deu esta ajuda, graças à inteligência dele. Muito inteligente. E graças a, e isto é que é o importante, a atenção dele para com os outros. O serviço, se quiser pôr de outra maneira, amar o próximo. Sim. Amar o próximo. E então, dentro dessa, e noutra altura, já não é a mesma altura, serão 13 ou 4 anos envolvidos, perto também desta altura do ano, mas mais em novembro, ele encontra-se a vir para o acampamento do exército dele, ainda na Germânia, um frio enorme lá fora, no ar, um frio enorme, chuva gelada e aparece-lhe um pobre a pedir ajuda porque está a morrer de frio. Com frio. E Martinho, que tinha com ele apenas o uniforme, com uma capa, que é do uniforme, não é dele, é de Roma, o uniforme nunca é do próprio, é do Estado, digamos assim. Sim, claro. Não hesita um segundo, puxa da espada, corta a capa ao meio e dá metade da capa ao pobre. E acontece à noite, a história que todos conhecemos, que é Jesus aparece-lhe embrulhado na capa, a agradecer tê-lo protegido do frio. Mas quem não achou graça nenhuma foram os outros oficiais que já não gostavam dele porque ele tratava bem o pessoal, não gostavam dele porque ele agia para melhorar a vida de todos e eles achavam que não era preciso, bastava melhorar a vida de cada um. E então resolveram levá-lo a um conselho de guerra na esperança de o condenar à morte. Não conseguiram condená-lo à morte. Porquê? O crime era nada, é cortar a capa, bastava arranjar outra capa. Mas as pessoas são assim. Quando querem muito uma coisa mesmo má, tentam fazê-la. Sim. Então foi condenado. E foi condenado a ficar três dias e três noites nu na parada do quartel atado a um posto. Nossa. Porque então não eram eles que o matavam, era o frio que o matava. O frio. O frio que o matava. Sim. Isto foi à roda do dia 11 de novembro e o senhor mandou o verão de São Martinho. Meu Deus. Dias quentes. Por isso que tem o verão de São Martinho. Exatamente. Verão fora da altura. Fora da época. É um milagre a gente ter o verão de São Martinho. Mas são à roda de meados de novembro, pode ser uma semana antes, uma semana depois, às vezes, é à roda desta altura, dias mais quentes, noites muito amenas. E o que é que aconteceu? Não só ele sobreviveu, digamos facilmente, a este castigo, mas as uvas, o mosto que estava no lagar, todo ele fermentou. Também fermentou. Porque o tempo agora já não estava tão frio. Isto é que foi fantástico. Fantástico. É isto que o vai fazer, muito mais tarde, em toda a Europa. Isto não é só em Portugal. Em toda a Europa, ele é o santo protetor do vinho. Que bonito, Jac. Se eu contar a história dele, eu fico pensando, para as crianças, como deve ser bonito ensinar isso para as crianças, o amor, a história de um santo. O que é um santo? E o importante que é as crianças saberem que é um santo como nós. Como nós. Não é um santo sempre meio já no céu. Isso que a gente percebe. Era soldado, teve dificuldades, tinha um escravo que tratava bem, tinha um pobre que precisava nos gestos. Nos gestos, exatamente. Ele ficou santo na forma de ser. Olha que bonito. Fica para nós uma lição tão grande. Ele já dá, São Martinho já ensina para a gente. O que é a santidade, não é? Claro. A santidade fazia diferença, ele era diferente, por isso incomodava as pessoas, não é? E por isso incomodava as pessoas. Incomodava. E fazia uma coisa que tinha já agora, sim, começado a aprender, porque entretanto ele conseguiu sair do exército. Como? Então, houve uma série de bárbaros que atacaram o exército romano, o ataque foi muito feroz, era perigoso e Martinho saiu ao encontro destes chefes destes bárbaros e negociou a paz. Olha. O que é fantástico. Nessa altura, Diácono, ele ainda não havia sido batizado. Não, ainda não havia sido batizado. Vai chegar lá ainda. Vou lá chegar. Ainda não havia sido batizado. E então, finalmente, os chefes do exército dão-lhe, chama-se em português, alforria. Alforria. Sim. Que é dar-lhe liberdade para poder sair do exército e fazer a vida que quiser. E então, sim, vai procurar o batismo. Só depois. Só depois. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Foi procurar. Nessa altura, o exército já estava, já não estavam na Germânia, já estavam na Gália, que a gente hoje chama França. Sim. Pela zona de Amiens, Poitiers e Tour. E ele vai encontrar-se com o bispo Hilário, um bispo muito famoso, dessa altura. Ele devia ter uns 40 anos nesta altura, portanto estamos em 357. Andou muito tempo se vindo ao exército humano. Sem conseguir, mas, repare, sem conseguir ver se ser batizado, mas apurar os mandamentos de Deus. Nomeadamente, o que é tão importante e que hoje faz tanta falta, que é amar o próximo. Amar o próximo. Ele já era um cristão nos atos, não é, Tiago? Exatamente. Exatamente. E então, o bispo batiza-o e ordena-o diácono. Deixa para eu fazer aqui um parênteses. Sim. O diácono é o primeiro grau na ordem que a igreja dá. Portanto, é um sacramento da ordem e há pessoas que recebem e são diáconos. Ficam diáconos. Todo sacerdote, antes de ser ordenado, ele é diácono primeiro. É diácono transitório. Transitório. Mas ele recebe o diácono primeiro. Claro. E eu sou diácono permanente. 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 É a diferença. Porque já... Permanente quer dizer que já não passe nisto. Sim. E porquê? Porque os sacerdotes são solteiros e vão seguir a vida de padre e depois, segundo o grau da ordem, bispo, terceiro grau. Sim. Enquanto que eu fico neste grau. Sim. Porque foi o que escolhi. Sim. Sou casado. E já agora aproveito para me identificar um bocadinho mais. Tenho agora 76 anos. Sou casado há 52. Que bonito. Felicíssimo. Gosto imenso da minha vida. Que bonito. Que partilho com a minha mulher todos os dias. Temos três filhos. Todos felizes. Todos casados. Todos com filhos. Todos com trabalho. Que bonito já. E temos, desses filhos, 14 netos. Nossa. Os netos... Tem uma família linda. Os netos são a sobremesa da vida. A sobremesa. A cereja do bolo, né? Exatamente. A cereja do bolo. Que bonito. É o que se alcança ainda cheios de vida e de vigor. Nós, avós, podemos partilhar e usufruir e ensinar cada um deles. O Diácono ficava pensando como o senhor deve contar essas histórias dos seus netos, não é? Claro que sim. Eu nem sabia que o senhor tinha tantos netos. Eu estava imaginando o Diácono. O senhor contando isso, porque empolga-nos, não é? Dá um gosto aprender. E um dia os netos são muito diretos. Não fazem cerimónia. E a neta mais velha, que agora tem 21 anos, mas quando tinha 12, disse-me um dia, o avô conta estas histórias extraordinárias, mas um dia não vai estar cá para as contar. Como é que a gente faz? Eu pus-me a pensar e disse, é verdade, tem toda a razão. De maneira que escrevi estas histórias, um livro que se chama Celebrar, é sobre vinhos, histórias, mas a grande função do vinho é celebrar a vida. E por isso o livro chama-se Celebrar. E o primeiro livro que tive, dei-lhe a ela e disse, é para ti, quando eu cá não estiver, conta as tuas histórias. Que bonito. E ela, com 21 anos, relembra-me imensas vezes disso e diz, avô, tenho tudo lido, tudo sabido, posso, estou pronto. Já está registrado. Estou pronto a entrar. O senhor já deixou um legado, não é, Jaclyn? E eles entusiasmam-se com esta história, com estas histórias. Sim, claro. Ora, e o que é que fizeram? Disseram, o avô, aqui na comunidade, Sintra, é a nossa comunidade, Sintra tem um jornal. Porquê é que o avô não escreve estas histórias também no jornal? Outras crianças podiam ler. E eu escrevo sempre que posso, é um jornal imensal. Vêm estas pequeninas histórias. Já escrevi sobre o São Martinho também, claro, porque é o que está também, o santo, que está mais perto do nosso dia-a-dia. Sim. E aí o senhor já está contando para nós como que o São Martinho influencia a infância e a juventude, olha só, através da vida, a própria vida. Através da vida. E o que é que é preciso? É preciso que a gente tome a iniciativa de falar. Ouve-se-me para ir à escola. E então a minha, um outro neto, é o segundo, tenho agora 20, disse-me, avô, quer vir à escola, um dia, quer vir à escola falar, é o dia do idoso. Dia do idoso, que agora há também nas escolas. E eu disse, não, eu vou lá falar no dia em que quiserem, pode ser nesse dia, mas não vou como idoso, vou como avô. Como avô, isso. Como avô, porque avô é um título, é um cargo. É verdade. É uma importância que temos para com os outros e a responsabilidade de passar a mensagem. Ora bem, e então nessa escola perguntaram, mas há mais mensagem do Martinho? E eu disse, ah, importantíssima que nós, portugueses, e então em Sintra, descuramos um bocadinho, e que é o seguinte, Dom Afonso Henriques, agora estou a saltar para o século XII, 1743, Dom Afonso Henriques conquista Lisboa, avança sobre o Monte da Lua, era como se chamava, como os mouros chamavam a Sintra, o Monte da Lua. Sim. Avança sobre o Monte da Lua sem saber o que é que vai encontrar, com uma tropa que já vinha cansada da conquista de Lisboa, que foi muito pesada. e chega e tem esta aflição de ver uma serra muito alta, com um castelo lá em cima, e conquistar este castelo com os mouros, a gente chama ainda isto, ou ainda hoje em dia se diz, é uma luta feita a subir, é mais difícil. De maneira que mandou assentar a Reais e pediu, mandou celebrar missa, ao bispo que estava presente, pediu para celebrar missa e para invocar São Martinho, São Miguel, São Pedro e Santa Maria, que eram os santos de predileção do rei. Sim, de predileção do rei. Sobretudo São Martinho, por ter sido tão importante em outras coisas ligadas à vida do campo, que todos iam, nomeadamente às uvas, à fermentação, aos tempos, etc, aqui na nossa parte da Europa. E depois toda a gente se deitou e na maneira seguinte começa o ataque, com uma surpresa enorme, não há resposta. O ataque progredido pela serra acima, continua a não haver resposta. O rei percebeu logo, os mouros fugiram durante a noite. Que bonito. Conseguiu tomar o Monte da Lua, que depois chamou Sintra, sem luta, portanto sem perdas, de um lado ou do outro, e mandou imediatamente fazer quatro igrejas, a primeira das quais São Martinho. Que bonito. Que é o centro da Vila de Sintra, é a igreja de São Martinho. E outras, de São Pedro, de São Miguel e de Santa Maria. A de São Miguel veio a cair com o terramoto, em 1755, e agora há 30 anos construiu-se uma nova. Portanto, há estas quatro. Há as quatro igrejas. E a de São Pedro teve um fenómeno engraçado, foi feita dentro do castelo, mas depois, no século XV, já era muito difícil de ir, outra vez subir para ir à missa e voltar, de maneira que os habitantes desmancharam a igreja pedra por pedra, e construíram, na mais, cá embaixo, ao pé da entrada da vila, a mesma igreja. O Diácono, o senhor vai fazer uma pausa e guarda essas histórias mais um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo. Com certeza. Quem está acompanhando, eu tenho certeza que está encantado, impressionado com a história, a forma como o Diácono conta para nós, né? Aqui não precisa nem fazer pergunta, né, Diácono? É o amor por São Martinho, né? É o amor por São Martinho, sim. Então, no segundo bloco, agora, nesse primeiro bloco, nós conhecemos a vida desse santo, né? As atitudes, o que que fazem de São Martinho. Um santo, no segundo bloco, nós vamos conhecer mais sobre a devoção a São Martinho em Portugal. Então, aguarde um instantinho, que nós vamos continuar com o Diácono Vasco, no segundo bloco, para aprender mais sobre São Martinho, tão querido para nós, para todos os portugueses. Já voltamos. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, conversando e aprendendo muita história sobre São Martinho, o santo tão querido do povo português, esse missionário da Europa. Tem histórias lindíssimas que nós conhecemos, vamos ouvindo e aprendendo. E hoje, o Diácono Vasco veio de Sintra, de proposta ao Manhã Viva, para nos contar muita história sobre São Martinho. Como a santidade é algo possível para todos nós, não é? A santidade não é grandes feitos extraordinários, mas é o ser. E a gente está aprendendo aqui com São Martinho, por que ele é um santo tão querido. Eu vou abrir esse segundo bloco aqui com o Diácono, falando uma frase muito conhecida aqui. Vou pedir para o Diácono explicar para nós essa frase. No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. Exatamente. Conta para nós, Diácono. Tem a ver com datas, mas a frase explica-se da seguinte maneira. O São Martinho morreu de velho, aos 80 anos, no dia 8 de novembro. Depois houve uma luta pelos restos mortais entre Tur, os habitantes de Tur. Eu depois já explico isso. Sim. Tur e os de Amiens e Poitiers. Os de Tur ficaram com o corpo e deram-lhe enterro no dia 11 de novembro. E por isso o dia 11 de novembro é o dia que marca o dia do santo. E o que é que acontece? O 11 de novembro é outra vez a data muito perto de quando vem o verão de São Martinho. Sim. Ora, nessa altura, o mundo agrícola, eu falo da Europa Ocidental. Porque se for hoje em dia ao Brasil, por exemplo, essas coisas já não acontecem em novembro, acontecem em fevereiro. Mas aqui no nosso mundo, toda a Europa, Portugal, Espanha, França, os Luxemburgos, depois a Itália, todos produzem vinho, a Grécia, todos produzem vinho e todos têm este efeito climático. Então, o vinho novo que se fez com uvas de setembro e outubro que fermentaram e que está pronto em novembro, é aprovado pela primeira vez no dia de São Martinho, em homenagem ao santo. Uma tradição, então, que todos abraçaram. Exatamente. Porque ele tinha sido aquele que tinha conseguido trazer para ficar uns dias de verão de São Martinho que são tão importantes para a agricultura. E, então, a agricultura aproveitou para fazer, nessa altura também, fechos de contratos, aberturas de contratos. E há ainda um movimento em França muito, muito importante, que é o vinho Beaujolais. É muito bom quando é provado e bebido, acabado de fazer. E, por isso, o Beaujolais era aprovado também com os outros no dia 11 de novembro e, a partir do dia 15, já podia circular. E era a melhor maneira de celebrar esse São Martinho, era beber Beaujolais. E, então, havia na Europa toda, hoje em dia há menos, porque é tudo mais rápido, mas havia na Europa toda uma corrida para ver quem conseguia e como é que chegavam as primeiras garrafas de Beaujolais. Um amigo que era comandante da TAP, trazia duas garrafas. Um outro que levava mais tempo, mas vinha numa moto com sidecar e no sidecar vinha a mulher com uma caixa de Beaujolais de França para Portugal. E, depois, iam para a Inglaterra, iam para aqui, para fazer notícia. Pronto. Tudo isso ligado à tradição de, no dia... A fé, né, Diácono? Exatamente. São Martinho mexendo com a fé do povo, não é? Agora, não foi fácil o percurso dele. Depois de ser ordenado Diácono, o povo começa a gostar muito de o ouvir. E ele tinha o dom da palavra. A palavra dele, o povo dizia que parecia ser diretamente de Deus. Tal era claro e marcante a palavra. E, depois, não hesitava na luta contra... Quando digo luta, não é luta armada, é luta de palavra, luta de ação. Contra as heresias, contra o paganismo, contra os defeitos de funcionamento da igreja, etc. E, quanto mais isto acontecia, mais o povo gostava dele. Mais querido, aliás. Sobretudo em Tur. E, então, aconteceu-lhe uma coisa que é raro acontecer na igreja, mas que acho que todos nós já testemunhámos alguma coisa parecida, e eu já conto, que é, foi eleito pelo povo bispo de Tur. Quando a igreja não funciona assim. A igreja funciona de maneira que há uma hierarquia que diz, agora, o senhor vai para... A nomeação. É nomeado bispo e vai para Tur. A nomeação vem do Santo Padre, não é? Sim, do Santo Padre e depois, através da organização de cada país. Mas, de qualquer maneira, isto chama-se um movimento subito. O povo elegeu São Martinho bispo. Do que vem do italiano, subito. É uma vontade popular. Sim. Isto aconteceu já no nosso tempo, mas depois a igreja não avançou. Aconteceu quando morreu o Papa João Paulo II. É verdade. Santo Subito. Santo Subito, já lembro-se disso. Já lembro-me. A Praça de São Pedro estava cheia, mas milhares de pessoas a dizer Santo Subito. Santo Subito. E, na altura do São Martinho, aconteceu isso. Depois, a igreja, hoje em dia, tem que ter muito cuidado com estas coisas. Claro. Mas já é Santo, portanto, não foi súbito, mas foi o mais depressa possível. Foi muito depressa. Mas este foi eleito Bispo de Tur e, enquanto Bispo de Tur, conseguia curas de doentes. Lá está a atenção aos outros. Uma pessoa ter o poder, o dom, o dom, não é o poder, é o dom da cura. É fantástico. E ele não hesitava. Chamavam-no de manhã, de noite, de tarde, a toda hora. E ele estava sempre pronto a ir para ajudar. E um dia, a caminho de Candace, que é perto destes sítios, onde havia uma desavença com a igreja local, ele foi lá, já tinha 80 anos, conseguiu resolver a desavença, mas à noite morreu. Meu Deus. Um traço e do coração, ninguém sabe. E então houve um momento difícil, porque Poitiers e Amiens reclamavam, dizer, ele começou aqui. Ele batizou-se aqui, ele foi diácono aqui. Portanto, crém-lo aqui. E os de Tours disseram, não, não, é o nosso bispo. É o não. E então... A briga foi ali. Briga, mas o corpo foi fechado numa igreja e ficou guardado. De um lado da igreja, pôs gente, Damião e Poitiers, do outro lado, de Tours. E os Damião e Poitiers adormeceram todos durante a noite. E os de Tours abriram a igreja e levaram o corpo para Tours. E, enfim, o São Martinho ficou... Ficou em Tours. São Martinho de 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 Tours. E a história também lindíssima, não é? Agora, há aqui mais uma pequenina ligação à história que é interessante chamar a atenção e procurar até saber mais um dia, que é o nosso rei D. João V, estamos agora no início do século XVIII, 1716. Está a passar férias, repouso em Sintra, é visitante habitual da igreja de São Martinho. Ele está no palácio, a igreja é ao lado. Vai-se a pé facilmente e recebe, ou no palácio ou na igreja, é indiferente, recebe um emissário do Papa a pedir-lhe ajuda na luta contra os turcos. Aí sim, luta armada, luta naval. O D. João V tinha uma esquadra cabada, era um rei rico, tinha barcos novos em folha, formidáveis, com imenso poder de presença e de fogo, e pede ao almirante português que avance com a esquadra portuguesa. Foram seis navios para os mares do Mediterrâneo, perto de Roma, e que se ponha à disposição do Papa. Ao chinarem os navios, disseram, não, não é a disposição do Papa, é do nosso almirante. E o almirante italiano disse, ah, os vossos barcos são novos em folha. Isto não era conversa, era por mensagens, por bandeiras. Por bandeiras, falam como bandeiras, portanto são palavras que são mais reduzidas. Os vossos barcos são novos em folha, ponham-se atrás, venham atrás de nós, a gente ataca os turcos e vocês assim sofrem menos. E o comandante português virou-se para os oficiais que tinha no seu navio e disse, alguém percebeu a mensagem? Todos perceberam que não era para perceber. Não, não percebemos mensagem nenhuma. Então, pomos-nos na frente, que é o nosso lugar, e formamos em cunha. E formaram em cunha, os barcos avançaram, os outros tiveram que ir atrás. Portanto, ficámos nós à cabeça desta força naval. Os turcos estavam formados em linha e deu-se a batalha do Cabo Matapão. Foi uma vitória retumbante para os cristãos. Que bênção. Afastaram, de facto, o perigo turco, que na altura era muito grande, ficou afastado de vez e o Papa, para agradecer ao rei de Portugal, deu-lhe a Portugal uma coisa que o rei tinha pedido já várias vezes, que era o patriarcado em Lisboa. E criou-se o patriarcado de Lisboa em 1716. Olha, a história está aí. É formidável como estes gestos. Sim. E depois, porquê que falo nisto? Porque tudo se passou, o início, tudo se passou ao lado da Igreja de São Martinho. Ele tem influência para além das paredes da Igreja. Tem uma presença muito marcante. Muito marcante na nossa história e no nosso povo. E em Sintra, claro que o povo todo gosta e revê-se e reverencia o São Martinho. E temos sempre, no dia 11 de novembro, uma festa do São Martinho, que tem um nome português, chama-se Magusto. Há o Magusto. Magusto. E no Magusto, o que é que se faz? Faz-se, comem-se castanhas, porque ficam prontas também e são assadas, mas a castanha fica pronta nesta altura do ano também, são assadas e bebe-se o vinho novo. O vinho novo. Que os portugueses até há pouco tempo, hoje em dia já caiu em desuso, chamavam água-pé. Água-pé, porque as uvas eram pisadas a pé. Ao pé. Uma parte ia para fazer vinho imediatamente, outra parte ficava para trás, e a que ficava para trás chamava-se água-pé. E é ótimo, claro, tem muito açúcar residual, é doce, é muito agradável, tem um grau de álcool baixo, portanto não faz muito mal. Não faz mal nenhum, com moderação, isto é tudo com moderação, e é para adultos, não é para criancinhas pequeninas. Os crianças vão às festas, mas só comem castanhas. Quem bebe água-pé ou vinho que houver são os adultos. E é uma oportunidade de confraternizar. É uma coisa que nos faz imensa falta. Eu vivo no Linhó, e por todo o lado onde vou, procuro... Bom dia, passo as pessoas, bom dia. E depois voltei-me a uns amigos meus e disse, conheces? Eu disse, não, mas olhou para mim, olhei para ele, tem que se dizer bom dia. Isso, isso. E as pessoas abrem logo o sorriso, ficam todas contentes. Sim, ficam mesmo, faz falta, Diácono. Nós somos todos irmãos. Somos. E São Martim ensina-nos muito bem. É de onde vem tudo isto, exato. O senhor, particularmente, Diácono, tem uma devoção muito grande com ele. A gente vai ser. Eu acho que o senhor herdou do São Martim também. Ouvindo-te, Diácono, o senhor herdou o gosto por contar, as histórias. É verdade que sim, mas quando me formei, fui ordenado há cerca de oito anos, já portanto com 68, é raro, porque precisei de uma dispensa do senhor patriarca na altura, o cardeal Policarpo, mas deu-me, porque o curso leva cinco anos, e depois acabar aos 68, depois as pessoas pensam aos 70 reformas, não vale a pena. Não, já venho com 70, já tenho 76, e ainda tenho muito para dar. Graças a Deus, tem mesmo, tem mesmo. Mas quando nos formámos cinco, todos estes cinco ficámos com uma devoção especial ao São Martim, porque ele era também Diácono, foi feito Diácono como nós, embora depois prosseguisse na sua ascensão. O senhor é o homem das histórias, Jaco de Vasco, e das boas histórias que nos ensinam tanto. O senhor tem alguma história ou testemunho da paróquia, um testemunho assim inspirador, da devoção a São Martim? Toda paróquia é muito grande, porque, como eu lhe expliquei, é uma união de paróquias. É, uma união de paróquias. Porque São Pedro, São Santa Maria, São Miguel e São Martim. Mas sim, em São Martim há, na igreja, o que temos é o célebre quadro dele a cortar a capa, e esse gesto, agora há poucos anos, é, repare, cortar a capa, aqui eu estou a dar-lhe o significado de partilha. A única capa que tinha, não é, Tiago? A capa que tinha, e partilha com aquele pobre que estava, ora, no Linhó, seguindo este exemplo, agora há dois, três anos, quando houve esta crise toda do Covid, as casas, dois restaurantes e uma casa de comida pronta a levar para casa, passaram a ter, quando fechavam, a partir das sete da tarde, oito da noite, uma caixa grande, toda muito bem acondicionada à porta, com um letreiro a dizer, se precisar, leva o que precisar. Comida pronta. Meu Deus. Comida ótima, embalada, protegida, limpa, por exemplo, e depois nos restaurantes, era um bocadinho mais tarde, porquê? Porque a gente percebeu que às sete ninguém ia buscar, porque as pessoas tinham vergonha, eram vistos, à noite, não são vistos, ou por outras se forem, ninguém sabe quem é. Que bonito. Portanto, os restaurantes punham essa comida à noite. E as pessoas iam lá? A maior parte dos dias, a caixa estava vazia e havia, às vezes, um papelinho a dizer obrigado. Ai, que bonito. Olha, São Martinho aí, a presença dele, não é, Diácono? Exatamente. E isto é inspirado diretamente naquela capa que está na igreja de São Martinho, na corte da capa que está na igreja de São Martinho. Sim, de São Martinho. E o senhor que tem aí netos, jovens, não é? Queria que o senhor falasse pela sua experiência, Diácono Vasco. Como que o senhor acha que o São Martinho inspira os jovens? Olha, veja, há pouco tempo foi santificado este jovem Acutis. Sim, Carlos Acutis. Carlos. É assim? Sim. Seguem exemplos, e ele seguiu muito o exemplo que foi o São Martinho, seguem exemplos de outros que antes deles tiveram o mesmo caminho e a mesma ideal de vida. Sim. Mas nós, claro, que volta e meia temos que fazer homilias, temos que chamar mais atenção para isto. Homilias têm que ser curtas, mas com significado para as pessoas. Ninguém está interessado em alta filosofia disto ou daquilo. Verdade. As pessoas precisam de direções claras para o dia a dia. É verdade. E uma forma muito concreta, uma forma bonita de atrair a atenção é justamente trazendo a história, não é? Exatamente. Como o senhor trouxe o São Martinho, uma história verídica. A história de um homem, deve ter muitas outras histórias, não é? O senhor contou aí uma parte, a história de um homem cuja vida inspira até hoje e ensina tanto, não é? É verdade. E que influencia na cultura. A gente sabe que não só em Sintra, mas Portugal inteiro celebra muito o São Martinho. Exatamente, exatamente. Não é, Diácono? Porque Portugal inteiro, em todo o Portugal se produz vinho e por isso em todo o Portugal há esta tradição do dia de São Martinho, de ir à dega de prova o vinho, de pedir ajuda durante o ano, agrícola. Às vezes é preciso chuva, outras vezes é preciso menos chuva e é sempre o São Martinho que é o intermediário dos pedidos da agricultura. O Diácono, na sua paróquia, a união lá das paróquias, devem promover muito a cultura de São Martinho para as crianças, não é? Sim, na catequese. Sim, na catequese. Nas escolas também? Sim, nas escolas também. Nós próprios, membros do clero, sempre que convidados vamos às escolas falar sobre o São Martinho. E quando não pode ir um de nós, vai o pai ou a mamãe das crianças da escola. Sim, por isso que ele é tão amado, não é? É muito amado. Tão conhecido. O povo português vive bem o magusto. O magusto, exatamente. O magusto de São Martinho. Eu queria que o senhor deixasse agora as suas considerações finais para as pessoas ainda que não fizeram a experiência com o São Martinho. Porque eu penso que o São Martinho, ele nos convida a fazer uma experiência com ele. Claro, o que as pessoas devem fazer é procurar ler um bocadinho e a internet está cheia de informação em geral muito boa sobre o São Martinho. ler um bocadinho como é que ele foi, a vida dele, que é toda feita de altos e baixos, de aventura, de dificuldades, que ele sempre vence. E depois o entusiasmo que é a gente sentir que ele vence também nas alturas que menos se espera. Quando foi falar com os bárbaros, o normal era os bárbaros terem-lhe cortado a cabeça. Mas ele falou com eles e veio de lá com a paz nas mãos. Hoje a gente ouve todos os dias sinais de guerra. Que pena não haver um São Martinho que consiga ir negociar uma paz que deve ser possível. Então, porque isto assim não é possível, que permaneça tanto tempo. Precisamos de falar mais nisso, entre nós. Depois vocês vão dizer, mas se falar entre nós não serve nada para os israelitas. Serve. Porque se falarmos entre nós, depois fala-se entre todos os portugueses. E depois fala-se na Europa. E depois fala-se no mundo. Nós temos que começar. Eu tive um professor formidável, chamado professor Adriano Moreira, que nos disse uma vez. Mesmo que a gente saiba que o mundo vai acabar amanhã, não podemos deixar de plantar macieiras. É preciso ir sempre pondo sementes na terra, todos os dias. E não interessa se a terra acaba amanhã ou não. Temos que ir sempre semento e fazemos aquilo que podemos. Eu é no linhó, outros no outro lado. Mas se todos fizermos aquilo que podemos, conseguimos ir mais longe. Sim, em Sintra temos um clero muito unido, muito trabalhador, graças a Deus. E, portanto, estas mensagens passam em toda a união de paróquias. E envolvem, não é só as crianças, envolvem também, e nós todos estamos muito atentos a isto hoje em dia, as mulheres. As mulheres, com alguma razão, sentem-se às vezes afastadas, excluídas, não das coisas da igreja, não procuradas. E não, aqui é essencial, porque sendo mães, ou tias, é igual, entrando na educação de crianças, como as mães fazem, é essencial que sigam também estas passadas, estas pisadas do São Martim. E onde nós podemos encontrar o livro do Diácono Vasco, que eu gostaria muito de ler esse livro, Diácono. O livro que o senhor escreveu. Conta as histórias do São Martim e, ao mesmo tempo, as histórias do vinho. Como lhe disse, chama-se Celebrar. Foi editado, está editado pelos livros Horizonte. Sim. Basta pôr Livros Horizonte e depois chega logo ao sítio para poder ver a capa e encomendar um livro. Celebrar. Quem quiser... Celebrar. Celebrar. Quem estiver interessado em conhecer mais histórias boas, é só de que... Lembre-se que eu expliquei, porque a grande função do vinho é celebrar a vida. Sim. Por isso, quando nós, europeus e, sobretudo, aqui, lusitanos portugueses, quando... Nos sentamos, ou em pé, para beber um vinho, a primeira coisa que fazemos é... Fazemos uma saúde, batemos com o copo um no outro e dizemos saúde. Saúde. Que é o que desejamos uns aos outros. Sim. E isso é celebrar a vida. Sim. Já... Tem uma razão. Sim. Quando os romanos chegaram aqui, eles viam vinho. E o vinho era uma festa sempre, claro. Quando chegaram aqui à Lusitânia, perceberam que os lusitanos já conheciam o vinho. E bebiam vinho em casa, porque em público o vinho era usado, punha um veneno e matava os inimigos. E os romanos disseram alto. Não pode ser. Matar os inimigos, muito bem, mas de outra maneira. Com o vinho, absolutamente não. E então, o que é que passaram a fazer? Quando o dono da casa, ou no restaurante, o dono do restaurante oferece vinho, oferece vinho e há um convidado que recebe o vinho. A primeira coisa que o convidado faz é entornar um bocadinho do vinho no copo do que o convidou. Sim. Depois o outro também. Se houver veneno, morrem os dois. Portanto, não são párvores, não há veneno. Sim. E quando faz isto, toca com o copo. É isso o significado que nós tocarmos com o copo no outro é esse. Já não entornamos vinho para não sejar os tapetes, mas o gesto é eu tenho confiança para viver contigo. Sim, que bonito. Olha, eu quero agradecer a sua presença, Diácono, com tanta sabedoria, tantas boas histórias. Muito obrigada. A Canção Nova agradece a disponibilidade que o senhor teve de vir aqui. E eu tenho certeza que quem acompanhou o Manhã Viva sentiu-se de coração cheio e sentiu o desejo de conhecer mais sobre São Martinho e te pedir a intercessão também deste santo tão querido. Que Deus abençoe a missão do senhor, sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até sempre. Obrigado. Disponham. Tenho o maior gosto em estar com os cristãos todos através de vocês. Obrigada. Obrigado. Assim, nós terminamos o Manhã Viva de hoje, celebrando este santo, a história, a vida deste santo tão querido. Este programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, na playlist do Manhã Viva. Você pode acessar novamente e enviar para alguém. Assim, nos despedimos agradecendo àqueles que nos acompanharam, nossos queridos benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar. continuem com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Muito obrigado. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.